Oi gente, hoje nós estamos com a câmera 7R2 e a lente 24-70mm f4, ambas da Sony, que foram disponibilizadas pela Worldview, que é a maior loja da América Latina de equipamentos fotográficos. Nós ficamos com ela umas duas semanas mais ou menos para poder aprender como funcionam as suas funções e testar, para passar mais informações sobre esse equipamento que nos surpreendeu bastante. Espero que vocês curtam esse review. Essa câmera aqui nos surpreendeu muito, começa porque ela é a primeira câmera full frame que tem um sensor retroiluminado. Esse sensor retroiluminado significa que tem primeiro vidro do sensor, depois normalmente tem as conexões do sensor e depois o fotodíodo, que é onde recebe a iluminação. Esse sensor aqui foi invertido essa parte. O receptor de luz vem na frente das conexões. Isso faz com que a imagem fique melhor, você consiga subir mais o ISO dessa câmera sem perder qualidade. Isso melhora muito também o sistema de foco, acaba ficando mais rápido. Outra coisa muito interessante nessa câmera é que ela tem 42 megapixels, ela tem 399 pontos de foco, algo muito legal que essa câmera oferece. É um estabilizador no sensor, é um estabilizador de cinco eixos e isso, tanto para fotografia quanto para vídeo, é primordial para você conseguir fazer cenas em baixa velocidade com bastante qualidade. Ela tem um sistema incrível de transferência de arquivo para o cartão, então mesmo tendo uma imagem de 42 megapixels, a velocidade com que essa imagem é salva no cartão de memória é muito rápida. Esse visor eletrônico é um visor de OLED com mais de um milhão de pontos, é como se você tivesse uma televisão na sua frente, na frente do teu olho ali, isso aqui tem uma definição incrível. Esse visor LCD que sai, expande aqui para fora, é muito legal para quem filma. E falando já para quem filma, essa câmera faz vídeos em 4K com muita qualidade, fazem 60 frames por segundo. Se você gravar em HD, ela faz até 120 frames por segundo. O ISO dessa câmera vai de 100 a 25600, pode ser expandido até 102.400, isso é muito legal. Por que? Uma coisa é você ter um processador que leva para esse ISO tão alto que facilmente perde qualidade. Esta câmera como tem um sensor retroiluminado, um processador muito bom, muito rápido, você consegue fazer fotos com um ISO muito alto, com bastante qualidade, vídeos com um ISO muito alto, com bastante qualidade. Normalmente a regra é um sensor de baixa qualidade e ISOs muito altos. ISOs mais baixos, sensor de muita qualidade. E a Sony conseguiu fazer com que este equipamento aqui conseguisse reunir o melhor dos dois mundos. Ela grava até 30 minutos, tem microfone estéreo, isso é muito legal. Ela faz 5 fotos por segundo para quem fotografa e o peso dela já com bateria e cartão é de 625 gramas. Essa é uma característica do mirrorless, é uma câmera bem mais leve, você consegue trabalhar por muito mais tempo com muita qualidade. Um detalhe super importante, ela grava com S-Log e para quem conhece o S-Log da Sony é muito bom, sabe a qualidade que tem. E um ponto que não é tão positivo assim é a bateria. Como toda mirrorless acaba não durando tanto tempo, apesar de ter me surpreendido fotografando. Durou bem mais tempo do que eu imaginava que duraria, mas para vídeo vai muito mais rápido a bateria, então já faz aí um estoquezinho de bateria para você conseguir trabalhar com esse equipamento. Espero que vocês tenham gostado desse review, obrigada Worldview por ter nos cedido a câmera esse tempo para a gente poder testar. Se vocês quiserem mais informação, entra no site da Worldview, eles entregam em todo o Brasil, eles são representantes oficiais da Sony aqui no Brasil também. E se quiser review de mais algum equipamento, coloca nos comentários que a gente vai atrás para poder fazer um review bem bacana para vocês. Dá um joinha no vídeo, muito obrigada, beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho